Muitas pessoas se queixam dizendo que se sentem sós, sozinhas, abandonadas, que não recebem a devida atenção de seus semelhantes, que gostariam de uma maior interação com os outros e por aí vai. É grande o número de seres humanos que se sente assim. Isso é algo ruim? Isso é algo negativo que impede o desenvolvimento da pessoa? Ela se prejudica por causa disso? Não. Eu acredito que não, porque nós precisamos de um certo recolhimento em alguns momentos. Nós precisamos estar sozinhos, precisamos estar com nós mesmos. O sentimento de estar só nessa vida não surge do recolhimento, propriamente dito, do isolamento, quando a pessoa fica no seu canto. A pessoa pode estar no seu canto, sozinha, e não se sentir só. O sentimento de se sentir só, ele é resultante de uma falta de vibração, de uma falta de movimento dentro de si. Quando o espírito está se movimentando, ele está em conexão com algo maior, ele está em conexão com as energias espirituais, ele está num fluxo de troca de irradiações e de fluidos. E assim o ser humano se sente preenchido e não se sente só, mesmo estando sozinho no seu canto. Então prestem atenção, esse negócio de se sentir só ou não se sentir só, não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que temos ou não ao nosso redor. É um estado interior? É uma sintonia ou uma falta de sintonia? É uma frequência ou uma falta de frequência? Tudo depende de como o ser humano está dentro de si, como ele se sente em si, estando em si, no momento presente, desperto, conseguindo olhar o seu entorno de forma viva, com vivacidade dentro de si. Sempre é o estado interior que determina a condição do estado exterior, ou melhor, a percepção do estado exterior. De nada adianta estar em meio à multidão sem conseguir vibrar. O ser humano haverá de se sentir só em meio a ela. E a mesma coisa é quando ele estiver sozinho em casa. Se não dispor de uma vibração interior, se sentirá só, abandonado, sem atenção, sem a possibilidade de interação com os demais, sendo que é o próprio indivíduo que se aparta da possibilidade de interação e de sentir-se acolhido nesse mundo. Porque o sentimento de solidão, não falo da solidão, mas falo do sentimento de solidão, que é o sentir-se só. Esse sentir-se só, ele é resultante, na verdade, da incapacidade do ser humano conseguir estar no fluxo da vida. Quando o indivíduo está no fluxo da vida, quando ele está captando as coisas, ele não se sente só, porque a solidão é a ausência de captação. Quando o ser humano não capta as coisas, não capta as energias, ele acaba se isolando a si mesmo, num isolamento errado. Existe o bom isolamento, que é aquele que precisamos de tempos em tempos, quando temos a necessidade de ficarmos no nosso canto, em silêncio, para trabalharmos as questões dentro de nós. Esse isolamento, ele não surge da necessidade de fuga, ele não é uma fuga, mas é um estar consigo, de forma sincera, verdadeira e honesta. E é diferente da fuga, quando o ser humano não suporta a si mesmo. A fuga é resultante de um estado de não se suportar a si mesmo. Então, o indivíduo se refugia em algum lugar, seja nesse isolamento errado ou em meio à multidão, porque há pessoas que se refugiam em meio à multidão, afundam em meio à multidão, com medo da sua solidão, sendo que essa solidão é um estado interior de não interação com o cosmos. Quem está em interação, quem está inteirado com o cosmos, quem vibra junto com ele, quem está nessa frequência harmônica do fluxo da vida, ele não se sente só. Ele não se sente só, ele pode estar sozinho no seu canto, mas estará comungando com algo maior. E isso o preenche. E daí o indivíduo não se sente só, mesmo estando só. Então, há uma grande diferença entre estar só e sentir-se só. É possível estar só sem sentir-se só. E é possível sentir-se só mesmo em meio à multidão. Então, depende como o ser humano está em um determinado momento, como ele se encontra, como está a sua vibração, a sua frequência, a sua sintonia, o seu estado energético. Tudo sempre é resultante de um estado interior. Se dentro de si o ser humano está bem, ele estará bem também no ambiente externo, mesmo com todos os seus problemas, contratempos, incomodações, o estresse da correria diária. Tudo isso atinge, sim, o ser humano. Tudo isso o perturba, sim. Tudo isso o tira da sua frequência, sim. Mas, tendo um espírito desperto dentro de si e trabalhando a espiritualidade, o ser humano consegue relativizar os efeitos negativos do ambiente externo sobre ele e consegue equilibrar melhor as coisas. O equilíbrio é justamente isso quando conseguimos equilibrar o nosso estado interior com o ambiente externo. Daí conseguimos passar pelos problemas da vida, pelas convulsões externas, pelo caos, de forma mais amenizada, de forma amenizada, sem sofrer tantos efeitos negativos. Então, se o ser humano quer se dar bem ou estar bem em qualquer situação da vida, ele precisa efetuar o seu trabalho interior. Sem este, nada feito. E não adianta se refugiar em meio às multidões e nem em algum canto para não ver ninguém. O ser humano precisa encarar tudo com naturalidade e viver cada momento segundo a sua necessidade. Tudo precisa ser uma necessidade. Uma necessidade. Que o isolamento seja uma necessidade. Quando o ser humano sente necessidade dele. E não uma fuga. Há uma grande diferença entre a necessidade de algo e a fuga. E quem foge é porque não está equilibrado. É porque não está vibrando. É porque não está conseguindo captar as energias adequadas. E se deixa afetar pelo desequilíbrio do ambiente externo. A nossa vida interior precisa se tornar o fiel da balança. Para que nós possamos estar em qualquer situação bem. Estar bem em qualquer situação não significa estar sorrindo em qualquer situação. Mas deixar as situações da vida nos afetarem o mínimo possível. Isso é estar bem em qualquer situação. Sabendo que não podemos estar felizes e sorridentes sempre. Mas precisamos lidar com diferentes situações. Precisamos passar por elas. Precisamos aprender e podemos nos auto-superar. Quando deparamos com situações conflituosas, difíceis, contraditórias e complicadas. E é assim mesmo na vida. Então o ser humano quando se sente só abandonado é porque falta alguma coisa dentro dele. O seu espírito está ausente. O seu espírito está apagado. Não está vibrando. Não está irradiando minimamente. Quando o espírito irradia minimamente através da lei da igual espécie explicada por Abdruxim em sua obra na luz da verdade. O indivíduo entra em conexão com energias boas. E elas o preenchem. E ele não se sente só. Mesmo estando isolado em algum canto sentirá dentro de si os reflexos do cosmos. Então é uma sintonia, é uma frequência, é uma harmonia, é um equilíbrio. Se o ser humano alcança isso dentro de si, não se sente só em situação alguma. E almeja por momentos de isolamento. Às vezes precisamos estar quietos e sozinhos no nosso canto. Mas muitas pessoas têm medo disso. Têm medo. Querem estar sempre em meio ao agito, em meio ao barulho das grandes massas humanas. E isso é uma fuga também, porque como eu disse, existem aqueles que se refugiam em meio às massas humanas. E aqueles que se refugiam no isolamento. São duas formas diferentes de fuga da realidade e de si mesmo. Dependendo do perfil do indivíduo ou dos indivíduos. Então, não temos por que nos sentirmos sós nessa vida. Somente nos sentimos sós quando o espírito não vibra. Quando o espírito não entra em conexão com coisa alguma. Quando ele não atrai nada. Quando o espírito atrai porque está ativo. O ser humano permite que algo chegue até ele. Mesmo que ele esteja sozinho no seu canto. E esse algo que chega até ele o preenche. São as energias que aí estão. Estamos em meio a um mar de energias. E precisamos tomar a nossa parte. Quem não toma a sua parte, permanece apartado. Se sentindo só, sozinho, abandonado. Acreditando que esse sentimento de solidão ou de estar só é resultante de um abandono frente aos demais. Não, não. Esse sentimento de solidão é resultante de uma falta de vibração. Então, deixe o espírito fluir. Deixe o espírito vibrar. Que você não se sentirá só. Você não se sentirá só. Você estará com o espírito ativo e terá tudo o que precisa. Porque a mesa está sempre posta. Como disse Cristo. A mesa, na obra da criação, com as suas energias, com as suas irradiações. Essa mesa está sempre preparada. E nós precisamos tomar desta mesa, deste banquete, desta ceia, o que precisamos. Ou seja, as energias, as irradiações, as vibrações. Quando nos abrimos para isso, não nos sentimos sós, sozinhos, abandonados e solitários em situação alguma. Porque vibramos junto com algo maior. E quem vibra junto com esse algo maior, não se sente só. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.